Eu termino de peidar, eu falo isso mesmo Peido pesa Meu irmão, eu quase me engorrei Eu vou ser sincero sobre isso, eu me engorrei não Fui vendeiro, cara Fui vendeiro, cara Na minha experiência, eu... muito... muito... Na época de onda de ponto strike, eu fui para uma round O colega meu cagado O moleque tava cagado, ele tava cegando muito isso Eu tava na cadeira assim, quando ele levantava, tava aquele molhado, assim, no cocô, tá ligado? Aí, eu no clube, não vai viver Aí tipo, que geral, geral e o torno, né? Aí fez mó... mó cestão Tipo, vou te dar uma parada Não, tipo, bagulho de fruta Comida pra caralho, meu irmão, hoje que eu fazia festa Cheguei, mano, comi muito, muito, muito Aí, salada de cima também, meu irmão Parada de cima, eu nem quis comer Comi, meu irmão, dá isso aqui Vou ter paanno crescer com vida Daqui a pouco, paio, está saindo de 2 horas, mano Porra Pra gente, naquilo Tem que ver lá Naquilola de fratinho Tem que ver na pele Esse Rendinho Afex Daqui a pouco, do nada, mano Não vai achar boi na Congratulations Levantei si maluco Falando, hein, vou embora, vai leu é que é que o maluco tava fazendo sei o que, pô cara, valeu, a maluco apertou minha mão, ai o outro foi fazendo sei o que, valeu, valeu, bateu no braço dele, valeu, ai ó, põe dano, já me encanguei dali, ó, tô roteando assim, ai morre é tão, valeu, o maluco começou a estar na casa, cara, vai na rua, eu tava com uma calça, passando assim, meu irmão, não aguentei, ai hoje eu vou assim, ai eu falei, ai eu fui prendendo, ainda de cima, ó, ai cheguei na, cheguei lá na frente assim, ai a minha sorte, mano, tem um bagulho de macumba lá pra perto assim, ela tava tendo uma confusão, mano, ai a porrada estancando lá, ai todo mundo tá na rua pra ver quem sai da minha mãe, ai meu irmão vai ter outra via assim, mano, ai a gente tá entrando, mano, falei nem com ela, tá entrando, cheguei no vaso lá, menino, naquele ali, aquele ali, aquele ali. Quando tu tá na frente do banheiro, meu irmão, quando tu abre a porta de casa, assim, que o cocô já tá na pontinha, assim, apontando pra sair, quando tu chega em casa, o cocô fala, é agora que eu tô saindo e não dá mais facilidade, vai correndo, tirando a roupa, vai na metade do caralho. Matriz, que viado. Meu irmão, ai, é fogo. Uma vez eu me caguei vindo do colégio, eu era a menor, eu nunca caguei na escola não, eu era a menorzão, meu irmão. Uma vez que eu caguei na escola, eu botei a cueca de uma vez sem nem para a bunda. Eu, eu não caguei na escola e nem tei comigo. E a minha é fofinha, meu irmão. Aí, não, mas, gente, foi, eu achei a da fogo. Eu vi nada do Glorinha, né, eu vi nada do Glorinha, velho, eu vi nada do Glorinha, velho, eu vi nada do Glorinha, velho, aí, muito longe, meu irmão, com vontade de cagar, eu era a menorzão, eu tava na educação física, dois tempos de educação física. Aí, merda, eu vim ligar, velho, eu não cagava na escola, com vergonha, aí eu vim, de lá e de baixo, como dá de cagar, maluco. Cheguei na porta da casa, foi no maldito dia que esqueci a chave, maluco. Pô, maluco, velho, parece que tudo contaram, esqueci a chave e eu ando a de cagar. Aí, por que, pô, ligaram o computador, cara? Uhum, eu liguei. Aí, eu, ah, eu achei. É muito viadinho, cara, eles ficam bolados com qualquer coisa. Tem que ser um homem, rapaz, porra. Uhum, eu falo, rapaz, rapaz. Ai, eu falo, eu falo, rapaz, 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 rapaz. É? Tchau. Tchau.